Você já ouviu falar em casamento ecológico? São casamentos sustentáveis, né? É uma novidade, uma tendência de 2020 em que os noivos se preocupam com a preservação ambiental. Uma coisa interessante, vamos ver aqui. Há um ano, quando marcaram a data do casamento, o Jean e a Isabel queriam que a celebração fosse a cara deles. Sempre teve essa preocupação muito grande com o meio ambiente, com questões sustentáveis. Fez eu também, até pela minha formação. Então, a gente sabe que realmente um evento traz bastante impacto e a gente tentou minimizar ele de alguma forma. Acho que isso foi um pensamento em conjunto e desde o início do processo. Até o óbvio do sustentável, a gente repensou no que faz sentido para a gente, para os nossos convidados, enfim. Ele é engenheiro ambiental e os conceitos sustentáveis fazem parte da vida do casal. Por isso, a celebração da União foi pensada nos detalhes para ser ecologicamente amigável. É o Eco Wedding. Uma tendência que surgiu no exterior e ganha cada vez mais força no Brasil. A maioria dos casais está entendendo que a sustentabilidade não é uma tendência, é uma necessidade para a nossa geração e para as futuras gerações. A gente conversa com os casais, entende quais são as necessidades, explica ponto a ponto aonde é possível que a gente aplique os três R's da sustentabilidade, que é reduzir, reciclar e reutilizar. A Sabrina trabalha com a organização de eventos e explica que a opção sustentável nem sempre é a primeira ideia dos noivos. Mas com alguma conversa e exemplos práticos, fica mais fácil convencer. O casamento pode ser muito elegante, ele pode ser muito bonito, ele pode ter tudo em um casamento que não trabalha com questões de sustentabilidade e tem. A diferença é que cada ponto que está ali foi pensado para que a gente possa pensar no impacto que vai causar no planeta. No último casamento real entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle, a pegada sustentável foi destaque. O menu deu preferência a produtos sazonais e o bolo feito todo com ingredientes orgânicos. A proposta parte de mudanças simples, reduzir a impressão de convites ou optar pelos materiais recicláveis. Menos plástico na hora de servir os alimentos. No bolso, o eco-waring pode até ser mais econômico. Uma das decisões que pode ter maior impacto é o horário da cerimônia. Trocar a celebração que começa à noite e atravessa à madrugada reduz os custos com energia elétrica e evita o uso de geradores movidos a combustíveis. A alternativa, então, é celebrar o casamento pela manhã. E aí espaços assim, abertos, em meio à natureza, viram o cenário perfeito para aproveitar melhor a luz natural e a beleza do verde, que ajuda a compor o momento do sim. Dá para ser ecologicamente correto até no vestido da noiva. A Eleni se desenvolveu uma coleção com peças híbridas. O mesmo vestido pode ir do pedido de noivado ao casamento civil e, enfim, o altar. Eu desenvolvi peças que depois a noiva vai poder usar em outro momento, num jantar ou no seu dia a dia, casando com outras peças. Então, ela tem essa oportunidade de reaproveitar as suas peças. As peças são 100% sustentáveis, desde a composição dos tecidos até os aviamentos utilizados. Talvez ele não vai ter tanto brilho, aquela coisa toda, mas ele vai ser tão lindo e tão bonito quanto o outro, né? A Isabel e o Jean deixaram de contar os dias e agora contam os meses. Por causa da pandemia, o casamento foi remarcado para o ano que vem. Mais tempo para deixar a cerimônia ainda mais eco. E inesquecível, não só para eles. Quando as pessoas chegarem na cerimônia, elas vão perceber que realmente é uma coisa bem nossa, nossa cara mesmo, e que vai ser uma coisa que a gente espera que inspire essas pessoas para novas situações também, né?